Sr. Frye, avisei para marcar um horário. Minha agenda estava livre. Tem sorte de eu gostar de você. Motores de combustão interna? Três palavrinhas que significam uma verdadeira fortuna. Os motores serão entregues de trem ao Milner. Traga-os para mim e ele ficará... Devastado. Vou precisar de um segundo trem para isso. Eu acho que conheço a pessoa certa. Temos um acordo, Sr. Frye? Tem sorte de eu gostar de você, Srta. Hathaway. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 No way. Tchau. Agora sim. Tchau. Certo, pessoal. Sabe o que fazer. O motor de combustão interna. O fim dos transportes movidos a cavalo. É como olhar para o futuro. E quanto você acha que está valendo o futuro atualmente? Ah, mas não vamos vendê-los. Vai entregá-los para o seu contato? Você vai ser pago ainda assim. Mas quem é essa Pearl, afinal? Há quanto tempo trabalha com ela? Uma parceira de negócios. É tudo o que precisa saber. Tchau. 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 Tchau.